Você sabia que o Governo do Estado de São Paulo oferece qualificação profissional e prepara o cidadão para uma oportunidade no mercado de trabalho? Mais de 244 mil vagas em cursos gratuitos oferecidos aos paulistas. E neste ano, a meta é oferecer a qualificação para mais de 20 mil trabalhadores. E o Governo do Estado não para. Trouxe as ETECRIS, Escolas de Técnicas de Economia Criativa, com ações voltadas aos cidadãos que desejam trabalhar e empreender por meio do seu talento profissional, decorrentes da sua criatividade. É São Paulo inovando e ajudando o Brasil a crescer. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Governo do Estado de São Paulo.